Tô de volta, toda na base da lambada, né gente? Gostoso demais a gente poder estar assim relembrando momentos e cantores que fizeram muito sucesso e às vezes a gente olha e a gente não lembra mais do cantor, né? A gente fala, nossa, olha que bacana, ele continuou trabalhando e a maioria deles estão iguais, né gente? Por isso eu quero chamar a sua atenção para recebê-lo que também está nas minhas redes sociais e para mim ele está igual, ele está no Formol, porque só saiu daquela época e veio para a época atual e está aqui conversando com a gente, seu lindo Rodrigo Los Maneiros, oiê, que sucessaço foi aquilo, rapaz, me conta daquela época toda. Eu sou o Rodrigo Los Maneiros, quero agradecer desde já você, Tati Alencar, por ter me convidado para estar aqui participando desse programa maravilhoso Tati Show, é isso aí, muito obrigado mesmo. Bom, nos anos 80 eu marquei muito com músicas latinas, um sucesso tremendo que foi La Bamba e 40 grados. Aí nos anos 80 continuando, né? Veio aquela febre de lambada, nós aproveitamos e gravamos também e eu tenho certeza que vocês vão se lembrar desses sucessos de lambada que Los Maneiros fez. porque foram tantos programas de televisão, com muito sucesso, eu vou pedir para você, Tati, pede para soltar aí, mostra para o pessoal. Vamos lá. 物om! Música Nossa senhora, brincadeira, terça-feira, greve o cara, uma animação dessa Rodrigo, greve e fé, eu sócio Super Rodrigo, olha aí, quer dizer que a lambada, estou fazendo os japoneses dançarem? Agora tomo É mesmo? Pessoal, pode ligar o microfone aqui, não tem microfone pajuto não, eles cantam É, não tem pajuto, mas não funciona também, isso Balança comigo, foi lançado no Japão É isso aí, disco laser, fita cassete, à disposição de todos os japoneses Infelizmente aqui no Brasil não saiu ainda não Lá de Maneiro Bem aí, mais convidados do programa, vamos ver de quem se trata Formado por Rosa Vilma, Rodrigo e Rosana, o grupo Los Maneiros foi um dos grandes sucessos da década de 80 Com a música La Bamba, eles conquistaram o Brasil e ganharam vários troféus Com muito swing e roupa sensuais, o trio tinha presença marcante nos programas de televisão Animava o público para valer e até os apresentadores entravam na dança E depois, segura aqui Aí, cai pra frente Ai, como é que é? Agora cai pra frente Ai, 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 que coisa maravilhosa É, que coisa maravilhosa, muito bem, que coisa maravilhosa Vamos ver se eu consigo repetir isso aqui no palco Faz 20 anos que eles gravaram esta música La Bamba com Los Maneiros Ah, chega Acabou a sopa Foi antes Meus parabéns Vocês são maravilhosas Vocês são maravilhosas Hummm 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 Você é maravilhosa Sensacional Mas você também é maravilhosa Você também acertou Dois Hummm Hummm Você também é maravilhosa Hummm Então, e de lá pra cá muita coisa mudou, né, Rodrigo? Quantas coisas aconteceram Quantas influências musicais de ritmos nós tivemos E aí, até chegar agora Aonde você está com esse trabalho novo Que eu já quero que você convide o nosso público Pra conhecê-lo também Já deixando suas redes sociais Então, gente Foi muito marcante Muito agradável Um gênero de música muito bom Que é o dançar junto Aquela coisa bem aconchegante E agora que a gente está voltando novamente Que está passando toda essa loucura aí Nós estamos com duas músicas novas Uma bem dançante Bem romântica Que é Cenas de Amor E a outra uma música de verão Que é o Maneirê Uma música muito alegre Que é o que Los Maneiros gosta de fazer no show Apresentar alegria E também Vocês vão poder acessar Através de Arroba Los Maneiros 1 Nosso Instagram E também No Facebook Los Maneiros Lá vocês vão poder acessar Ver tudo o que está acontecendo Conhecer as novas dançarinas Minhas amigas Kátia E a Elaine Muito bom Faça esse Acessozinho Que você vai gostar Então Para todos vocês E para você em especial Está de show E para toda a sua produção É claro Esse pessoal maravilhoso Meus parabéns Está fantástico o programa Aquele beijo Com barulho Show demais Meu lindo Olha Fica com Deus Também te desejo Ainda mais sucesso Quando a gente puder também Estar aqui Receber presencialmente Eu espero por você Há muito tempo também Eu já queria que você estivesse aqui Então ó Beijos com barulho Obrigada por continuar aí Divulgando essa música Com esse vozeirão também E estamos aqui sempre De braços abertos Para boa música Para boa arte Está bom Meu lindo A gente vai curtir esse sucesso Antes só despedir aqui Do meu público Despedir dessa galera gostosa Que tira foto No fimzinho do programa E manda para a gente Divulgar nas redes sociais O telefone aqui Da nossa produção Para sugerir pauta Para vir participar Temos o quadro Você é show Que hoje a gente não passou Mas em todos os programas A gente coloca Viu gente Como hoje foi um especial lambada A gente preferiu deixar fluir Mas nos outros programas Você pode vir a participar O telefone está aqui 0 operadora 11 995777784 Tem também Se você quiser Que a gente vá Até o seu evento Com todas as recomendações Da OMS Entre em contato Ou divulgando o seu produto A sua empresa Tem as minhas redes sociais Que você pode vir a fazer parte E eu vou fazer questão De responder para você Com carinho Arroba Tati Alencar Oficial Lembrando que é Tati Com dois T's Alencar com dois N's Arroba o programa Tati Alencar Oficial Viu gente Esse carinho Como eu falo Não tem preço Obrigada Equipe CNT DM Estúdio A todos vocês A gente vai curtir Então o novo sucesso De Rodrigo Los Maneiros Tchau Brasil Tchau Vou ficar aqui Lombadeando Coisa boa Tchau 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 a requebrar quero ver todo mundo dançando o maneiro deixa de comer e vem, vem dançar, balançar, requebrar quero ver todo mundo dançando